Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays bem editados de qualidade, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Estou chutando um cachorrito morto? Talvez, mas eu tenho que comentar de novo sobre o Grand Chase, porque eu não jogo há um tempo já, na verdade eu comecei a jogar os servidores privados, mas eu estou sempre acompanhando os updates, a galera comentando sobre o jogo, falando dos problemas, para ver se alguma coisa melhorou ou não, para ver se a COG tomou vergonha na cara, sei lá, nem que eu seja para noticiar aqui no canal, pô, funcionou o negócio. Mas estamos aqui para falar de mais um problema, e dessa vez um problema bem chatinho, que muita gente está se ferrando dentro do jogo agora por causa disso. E o número de players que já estava abaixo está caindo mais, estou vendo muitos casos de pessoas e amigos que com esse problema falou, cara, agora isso daí foi o ponto final, eu não volto mais a jogar. Vamos comentar sobre isso aqui, né, que triste fim. Então, eu não sei que ia parar de jogar o Grand Chase, né, porque vários problemas, muitos aí já estão saturados com esses problemas, que todo mundo já sabe, ou seja, falta de transparência ali da empresa, muita gente, cara, estou vendo vários canais de Grand Chase que eu sigo aí, implorando, pedindo muito para a galera mandar vários tickets para lá para reclamar, e a galera está mandando, mas tudo que você tem são respostas genéricas em muitos casos, poucas melhorias, com uma demora excessiva, sem você saber mais ou menos a agenda, a galera que teve mais ou menos, né, que especular a agenda de lançamento dos personagens, personagem também, tipo, a personagem principal do jogo foi tão nerfada aí, que simplesmente caiu no esquecimento, que é a Elesis, né, tudo bem você balancear o jogo, mas você simplesmente destruir um dos personagens, não é um balanceamento, né, enfim, esse, entre tantos outros problemas, está fazendo o Grand Chase cair, fez o Grand Chase cair, na verdade, ele teve aquele pico absurdo lá, não sei quantas mil pessoas, foi 70 mil, né, e agora, se você for olhar o gráfico do Stinchart, desde seu lançamento, não tem subida, a única subida que tem é quando lança um personagem, aí, imediatamente, o negócio volta a cair drasticamente, então, nem esses lançamentos, que eu acho que eles achavam que manteria a galera jogando, não está adiantando, tá, a galera joga ali por 2, 3 dias, e volta a cair de novo, e só cai, só cai, estava mais ou menos, assim, né, estabilizado em si, entre 5 mil jogadores, agora já está estabilizando em 4,5, então, a tendência é só, cada vez mais, isso aqui cair até, sei lá, a última que sair a apagar a luz. Enfim, e agora, qual que é o novo problema que está acontecendo com o jogo? Na verdade, esse é um problema tanto antigo, eu não lembro no Grand Chase, mas em jogos antigos, já aconteceu esse problema comigo em MMOs, que é o tal do Rollback, eu acho que não acontece mais Rollback em jogos novos, pelo menos, eu não me lembro de acontecer isso em jogos online, de ter Rollbacks, tinha em jogos bem dessa época de Grand Chase mesmo, um pouco mais antigo. E o que acontece? O que é o Rollback? Vamos supor que você estava upando um colar no Grand Chase, não é fácil colar no Grand Chase até o nível mais máximo, falha pra caramba, você gasta pra caramba pra fazer isso, e você ficou lá, sei lá, meia hora, 40 minutos, pra colocar o seu colar no máximo, o tempo todo. Aí, do nada, o servidor cai, fecha, e quando você volta, seu colar que estava mais 9, está mais 3. Simplesmente, aí você fala, o que aconteceu? Você olha, o servidor deu um Rollback, voltou no tempo. Então, tudo que você fez, sei lá, durante o período de uma hora, tem galera que falou que foi meia hora, teve outros que falou uma hora, e por aí vai, tudo foi perdido, o servidor, tipo, volta no tempo, ele não armazena, né, o que aconteceu na última hora, cai, e você volta. É tipo você salvar o jogo, fechar o jogo sem esquecer de salvar de novo, né? Então, você voltou no tempo, esse é o Rollback. E, cara, isso é extremamente frustrante, às vezes tem várias coisas no Grand Chaser que você farma, você demora pra conseguir, né? Seja upgrade de itens também, e você ter esta queda aí, do nada, simplesmente tudo voltar assim, é realmente estressante pra caramba, né? E é óbvio que a galera que conseguiu uma coisa boa durante esse tempo, vai tiltar, vai sair do jogo. Eu saí por menos, você imagina um negócio difícil de conseguir, e o negócio voltar no tempo, né? Você perdeu uma hora do seu progresso nas coisas que você fez no jogo. É aí que eu teria saído e fechado o negócio na raiva mesmo. Então, o que que tá acontecendo, basicamente? Isso acontece no servidor 1, não sei se é por causa de lotação, ou alguma coisa do tipo, porque o primeiro servidor é sempre mais lotado, né? Você sempre clica no primeiro pra entrar, e aí você vê, se não tiver chance, você vai pro 12, e aí vai. Mas sempre o primeiro é o que fica mais lotado, né? Inclusive, a COG até tirou mais servidores, porque começou a esvaziar, né? No lançamento, eles já adicionaram mais, agora tiveram que tirar. Enfim, então, isso sempre acontece no servidor 1, é o que parece, sempre o servidor mais cheio, e eu não sei se o banco de dados não aguenta, o servidor não aguenta, porque os servidores devem ser tipo máquinas virtuais, ali, que dividem os servidores, ou algo do tipo. Não sei se ocorre uma sobrecarga, alguma coisa, ou no próprio banco de dados do jogo, ocorre alguma sobrecarga, alguma coisa, que simplesmente o servidor cai, e ele não consegue armazenar o que foi feito aí nas últimas horas, o que não faz muito sentido, né? O certo é você estar sempre armazenando no banco de dados, e, sei lá, estranho, né? Você perder um negócio de uma hora atrás. Eu não entendo muito, mas isso acontecia bem frequente em outros jogos, e é que está acontecendo também, né? Não sei se eles usam, provavelmente, né? Eles usam um banco de dados antigo ainda, eles não devem ter mexido em muitas coisas do banco de dados, A grande parte da estrutura do Grand Chase é a mesma, né? Se você for ver, teve mais mudança mesmo em visual e tal, né? Algumas coisas de personagem, mas o código, até as trapaças aí do jogo, né? É feitas da mesma forma, então, o jogo basicamente não mudou nada, então eu acredito que o banco de dados desse jogo ainda seja o mesmo de antigamente, cara. Então, né? Você tem um banco de dados velho, os jogos velhos davam esses problemas, né? Os bancos de dados velhos davam esses problemas de dar alguns rollbacks, e tá acontecendo isso aqui agora também. O fato curioso é que, não sei se vocês já viram a entrevista da Level Up, lá no Flow, é muito da hora essa entrevista, tá? E o cara comenta como o banco de dados do Grand Chase era problemático. Tinha algum bug no banco de dados que ele comenta que simplesmente fazia o HD lotar e não era pra isso acontecer, né? E ele tinha que ficar comprando storage, né? Storage são armazenamentos, mais armazenamento do jogo porque o banco de dados inflava de uma forma que não natural, tipo, não era natural aquilo ali. E eles brigavam muito isso com a COG na época, a Level Up, por causa disso, que era caro, storage é caro pra você comprar e você ficar comprando esse armazenamento gigante porque era um problema no banco de dados. E depois ele fala que do nada isso daí resolveu, provavelmente alguém mexeu em alguma coisa ou descobrir um bug ou do nada realmente magicamente resolveu. E o negócio esvaziou tudo, né? Ficou vazio o banco de dados mas funcionando da mesma forma. Então, não é de hoje que os bancos de dados aí do Grand Chase é zoado, né? O próprio aí, cara da Level Up falou sobre isso e mostrou que realmente o negócio não era muito bom. Então, provavelmente é isso. A versão de banco de dados ainda deve ser a versão antiga, o modelo antigo, a forma de armazenar antiga, né? Eu não sou DBA, então eu meio que boy banco de dados, mas banco de dados é uma coisa bem complexa. E descobrir esse tipo de problema é bem difícil também. Mas enfim, né? Basicamente é isso que tá acontecendo. A galera tá jogando, do nada elas caem, principalmente quando estão no servidor 1. E às vezes você tá no servidor 1 porque você quer jogar com outras pessoas, tá mais cheio. Aí você se sente obrigado e pro outro servidor mais vazio, mais difícil de achar pessoas. Mas aí o cara tá lá no servidor 1, jogou, sei lá, duas horas por dia, perdeu metade do que ele fez naquele dia porque deu rollback, simplesmente. E ó, isso não aconteceu só uma vez, tá? Isso já aconteceu mais de três vezes pelo que eu pude ver. Parece que tá acontecendo quase, tipo, uma vez a cada duas semanas ou uma em uma semana. Mas se você procurar, você vai ver vários relatos de pessoas comentando sobre isso mais de uma vez em tempos diferentes. Então, não é, tipo, ah, aconteceu, desculpa. Não, tá acontecendo, tá? Então, basicamente isso aqui que eu queria comentar, né? Sobre mais esse problema aí sobre esse querido e lindo jogo, só que não tá sendo tão querido. É engraçado, né? A gente pensar se os caras tinham tudo na mão pra dar certo o negócio, né? Fazer um negócio bonito, fazer um negócio maneiro, agradar o público. E olha isso, não é muito melhor você sacrificar um pouco do dinheiro, sei lá, diminuindo o valor do VP, lançando todos os conteúdos e trabalhando em conteúdos novos. Você vai ter um pouco de esforço? Você vai ter um pouco mais de esforço? Você vai ter mais gasto? Um pouquinho mais de gasto você vai ter. Mas o fruto depois é melhor, cara. Hoje provavelmente estaria o dobro, o triplo de pessoas ainda jogando porque os caras estariam mantendo bem o joguinho, sabe? Mas não. Os caras, né? A COG é assim. A COG simplesmente destrói todo jogo que ela faz. É incrível como é a diretoria ali, a direção, e infelizmente é assim, né? Enfim, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. É nóis. E fui.